A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalho Alvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound & Vision. Portanto, hoje um regresso ao Café Concerto, mas ainda assim especial, porque vamos fazer aqui um resumo de 2018 o que nós fizemos dos discos, o apanhado dos melhores discos nacionais e internacionais. Mas achámos que havíamos de fazer uma coisa mais... Fechar o ano. Fechar o ano. Fechar 2018 já na nossa memória, as boas, as más. Estivemos a fazer um apanhado um bocadinho de tudo do que se foi passando no mundo, do que se foi passando também connosco, o que é que gostámos mais, o que é que gostámos menos, coisas de concertos importantes que nós vimos, outros que não vimos e gostaríamos de ter visto. Gostaríamos de ter visto. Portanto, devíamos fazer assim um apanhado global. No geral, não acho que foi um ano bastante positivo a nível cultural, exceto, na minha opinião, talvez no cinema. Acho que ficou um bocadinho aquém. Há sempre coisas boas, mas não foi assim um ano... Muito forte, mas não. Concordo. Também achei que não. Na música tivemos belíssimos discos. Acho que não foi um ano onde... Também foi um ano extraordinário, mas... Com discos que possam ter marcado uma era, mas acho que houve muitos discos muito bons. E isso foi interessante, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Se calhar até houve um peso maior de discos nacionais... Isso é o mais interessante. Onde aí eu acho que foi um ano muito forte. É que nós já começamos a ter um panorama musical em Portugal tão variável e com tanta qualidade, que já vá para fazer o que nós fizemos. Porque não foi nenhum favor à música portuguesa fazer um vídeo com os melhores nacionais e os melhores internacionais. Já é preciso ser assim. É preciso ser. Nós falámos disso. Até tivemos que deixar coisas de fora e tivemos que ir por ordem. Exatamente. E há muita coisa que nós temos noção de que será muito bom e que nem ouvimos. Nem ouvimos. Portanto, isto mostra a vitalidade da música portuguesa. Está ótimo. Certo. E aí era de facto uma das coisas que eu queria dar um principal relevo e realce é de facto a música portuguesa. Portanto, que acho que foi um ano muito, muito bom. E só podemos estar orgulhosos da música que se anda a fazer em Portugal. Dar os parabéns a toda a gente que anda a trabalhar e que anda a acreditar na música portuguesa. E aí, sim, a nível internacional não houve... Portanto, houve muitos e muitos bons discos. Mas acho que a maior força e os New York, quem está mais de parabéns, é a música nacional. De facto, uma das grandes referências que vão ficar de 2018 é o panorama nacional. Apesar que também houve coisas mais. A Maria Leal continua a editar músicas. A Maria Leal continua a editar músicas. Houve algumas coisas que foram feitas, se calhar, um bocadinho menos boas. Mas já lá vamos também. Já lá vamos também. Acho que vamos repassar, se calhar, aqui, um bocadinho por ordem cronológica e depois fazer algumas referências mais pessoais do que é que nos marcou. Sim, sim. Começando aqui pelo mês de Janeiro. Portanto, acho que o ano começou logo com o desaparecimento da nossa amiga Dolores, dos Cranberries. Dolores Orden, um nome difícil de dizer. Portanto, que foi notícia logo no Abril do ano, que já começa a ser um bocadinho habitual nos inícios do ano, para termos logo assim uma data de... Ou até na época natalícia. Sim, e no final do ano também. Sim, sim. E, de facto, a notícia começou logo para quem goste menos, quem goste mais, isso pouco importa. Porque a certeza é que há que dar valor à banda. Sim, para quem marcou a nossa geração, especialmente. Teve discos que marcaram a nossa geração, a voz dela, de facto, era única. E quando a ouvíamos, sabíamos que era ela, portanto, e isso também é importante. Gravas com a lista dos Cranberries. E, portanto, não deixou de ser uma perda para o mundo da música, inclusive falava só... Até já, segundo se diz, até vai sair o disco agora este ano em 2019. Estava a ser gravado o disco. Estaria a ser gravado o disco, sim, sim. Estaria a ser gravado o disco. Mesmo já terminado. E que sairá, então, ao longo deste ano de 2019, esse disco póstumo dos Cranberries ainda com a Dolores. É verdade. Morreu uma, ainda pegando aqui nas mortes, porque quando começou mesmo assim, um clássico, a Madalena Iglesias. Pois, exatamente. Também foi, acabou por ser, também é importante referir-nos. Mas, portanto, tem aquele clássico, o Eliella, que regalou o Festival da Canção em 1966. Exatamente. E que, portanto, é uma música que, o temporal, daquelas que ficam para sempre. Temporal. Na altura em que, de facto, o Festival da Canção tinha um grande peso a nível nacional. Sim. Curioso que este ano, aliás, o ano passado, o ano 2018, o Festival da Canção foi em Portugal pela primeira vez, depois da vitória do Salvador Sobral com a música da sua irmã, que não correu tão bem. A organização correu muito bem. Sim, parece que sim. A organização muito bem. Para nós não correu tão bem, já lembro. Exatamente. Ainda em Janeiro, o Elton John saiu de cena. Portanto, ele andava a fazer ali uma temporada em Las Vegas, já típica destes grandes artistas, e que já confirmou que vai deixar de estar em palco. Mesmo assim, deixou em grande, porque vai fazer uma digressão de 300 espetáculos. Mas, portanto, é a última. E o que já tentava de correr, tentava sempre cheio. Apesar que, às vezes, eles condizem a última... Sim, às vezes, é só mais... É quase um marketing. Depois ficamos a saber que é penúltimo. Por exemplo, o Vaziada já fez não sei quantas torneias despedidas, e esta que anda a fazer despedida, já não sei o que vai voltar, outra vez, com a torneia despedida. Portanto, faz parte, já. Vale o que vale, mas, pronto, o Elton John... O Elton John é a primeira vez que diz que é despedida, vamos tentar acreditar. E, vindo aqui para o mês de Janeiro, mais para perto de nós, começou a temporada de sons à sexta, e que foi algo que vamos referenciar aqui ao longo do ano, porque já começa a ser um destaque aqui no nosso distrito, e, de facto, um trabalho excepcional que tem sido feito no Fundão pela equipa do Sonze, e que começou de forma fortíssima com a Surma, com um belíssimo concerto da Surma, e, portanto, teria que dar destaque neste mês de Janeiro, de facto. Quem sabe a Surma não arrancou ali para um grande ano que teve, não é? Um grande ano de 2018 e... Depois de um grande disco... E esse concerto correu muito bem, e seguramente que já dava sinais de que a Surma ia ter um grande ano. E teve. E teve. Teve um ano fantástico e acho que muito merecido, e o sucesso da Sousa da Sexta também foi muito merecido. que já sabemos que a temporada de 2019 vai continuar... Que não par nunca. ...fantástico. Que assim seja. Olha, por falar... Em Janeiro... Tu estava a falar coisas positivas, mas agora esta era bem positiva, e era aqui nossa, ainda por cima aqui da região, que ainda é mais positivo. Mas esquecemos aqui de referir-me uma morte em Janeiro importante, que foi a do Mark E. Smith, que era, portanto, o líder dos The Fall, a banda britânica. Portanto, realmente em Janeiro isto... É sempre possível. É sempre possível. É sempre possível. Final de ano, em princípio... Abusos nas festas... É possível. Muito Bolsa e muitas filhosas. Não que o Mark E. Smith não abusasse já há muitos anos, a coisa estava para acontecer há muito tempo. Sim, já era esperado, aliás, já se fazia contas, não era? Sim. Quando é que poderia ser? O músico de 60 anos deixou-nos em Janeiro do ano passado. É verdade. Janeiro, alguma coisa que... Não. Foi o primeiro mês do ano, e pronto. Sim, mas também nunca se passa. Falámos quase mais de mortes. Mais de mortes do que aconteceram e de vida. Mas também é normal. Sim. Passamos para Fevereiro. Fevereiro começou também o ano com a notícia do regresso dos Smashing Pumpkins. Depois de muita polémica, com o regresso da banda original, ou não, acaba por ser semi-original, a Darcy ficou de fora, a baixista. Está a três quartos. Portanto, não é a banda totalmente original, mas que era um regresso que já era muito aguardado, depois de trabalhos dos Smashing Pumpkins só com o Billy Corgan, depois de trabalhos a solo só do Billy Corgan. Desta vez o regresso, pelo menos grande parte da banda e que deixou os fãs aí em polvorosa, que já se sabia que iriam arrancar com uma turné e mais que iria haver discos originais dos Smashing Pumpkins. E que vai estar no Nozalive deste ano, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o disco, anda a correr atrás, anda a correr atrás, mas a nível de crítica tem tido uma recepção muito boa. E a nível da turné, sempre com todas as datas esgotadas. Esperemos que o mojo criativo do Billy Corgan se calhar precisava desta injeção e dele voltar a ter o maior veículo e o melhor veículo que alguma vez teve na carreira, que foi o Smashing Pumpkins. Tivemos também uma coisa curiosa, que foi durante o mês de Fevereiro, a Guerra dos Pelágios, onde muito se falou de pelágios da família Carreira, com várias notícias sobre pelágios e sobre organizações. E que em última análise levou aqui agora, mais para o final do ano, soubéssemos que o António Carreira vai inclusive a fazer uma pausa na carreira. O que se calhar todos agradecemos, ele precisa de pensar melhor. Nas pelágios que andam a fazer. E que a Smashing Pumpkins agora não volta como um crunas, com umas secõezinhas de cordas, que ele até já usa nos concertos, mas deixa de ter a piruzada e passamos a ter um cantor romântico, um crunas, na verdadeira exceção da palavra. Não sei se ele tem voz para isso, mas é interessante, vamos ver. Mas pronto, arrancou com isso, tivemos a questão do Diogo Pissarra, que acabou mesmo por sair do festival. Ele ganhou a segunda semifinal com a votação total, ou seja, teve o máximo de votos possível. E acabou por sair também para o dos Pelágios, tanto foi o mês da moda dos Pelágios. Os Pelágios. Foi só Pelágios no mês. Outro Pelágio é os carnavais todos que estamos nós, basicamente, a plagiar o Brasil. O Brasil. É verdade. Cada vez mais. Vários, Zimbra. É. Aqui na presente também temos um carnaval, mas é um carnaval da neve. Ao menos assumimos que é uma coisa que... Atenção, e o carnaval da neve que já é um histórico. É uma marca histórica e que seja de agora. Que hoje em dia nós cada vez temos mais cidades com carnavais, mas carnavais recentes. E carnavais muito... Que são cópias descaradas do brasileiro. E o nosso já é histórico. É histórico e pelo menos tem essa característica, goste-se mais ou goste-se menos. Não está ligado ao carnaval brasileiro, ou não tenta estar ligado ao carnaval brasileiro. E tem uma tradição que não tem nada a ver com esse carnaval. Eu acho que era uma marca que nós deveríamos aproveitar ainda de forma mais forte e mais... Os sinais dados no ano passado foram interessantes. Vamos aguardar pelo carnaval da neve deste ano. E tenho aqui como última nota, depois se quiseres acrescentar mais alguma coisa. Depois da morte do Chris Cornell, em Fevereiro anunciou-se a descoberta de um inédito do Chris Cornell. Tanto que ele estava a trabalhar em inversões. E que acabou por sair para o mundo, para o galgo dos fãs. E que foi muito bem recebido e não poderia deixar como nota. Porque de facto o Chris Cornell acabou por ser sempre um músico importante. E uma das grandes vozes do rock da nossa geração. E até a sol também. Até a sol, sim. Não, olha, só destacava mais um. Houve um momento também importante em Fevereiro. Que foi essa surpresa que os Metallica reservaram aos fãs portugueses no concerto que deram. Um concerto que até foi logo no dia 1 de Fevereiro. Enquanto fizeram aquela homenagem ao Zé Pedro. Que depois acabou por passar nas televisões todas. Olha, isso houve muitas homenagens ao Zé Pedro. Houve muitas, sim. Mas esta foi, se calhar, a mais surpreendente. A mais surpreendente. É que ainda por cima os Metallica tocaram a minha casinha. É verdade. Para um pavilhão atlântico. Não há um pavilhão atlântico lá. Altice Arena. Exatamente. Em polvorosa. Com a versão das Metallica da minha casinha. Com a versão das Metallica. Portanto é... E que ainda mais destaca ao concerto dos Metallica. Sim, exatamente. Claro que se há lá fora, o nome do Zé Pedro não diz nada aos melómanos, digamos assim, do resto do mundo. Mas para os portugueses, eu não sou o maior fã do mundo de Metallica. É um estilo musical que eu não sou grande fã. Agora, fiquei encantado com esta homenagem de Metallica. Fantástico. Vai-me assim. Uma das músicas mais importantes de sempre para a música. Ele teve muitas este ano e se calhar vai continuar a ter homenagens porque merece-as. Sem dúvida. Passando aqui para o mês de Março. Portanto, e continuando aqui na Eurovisão. No Festival da Canção. Já lá chegamos a Eurovisão. Portanto, a Cláudia Pascual venceu o Festival da Canção. Com o Jardim. Com o Jardim. Música da Isaura. Com Isaura. Portanto, depois da saída do Ior Pissarra. Portanto, acabou por a... Ah sim, que era o vencedor antecipado já, quase. E que... Acho que foi uma música fraquinha. Ah sim, eu acho que toda a gente... Acho que tentámos ir um bocadinho atrás daquela coisa melódica do Salvador Sobral. Achámos que iria resultar outra vez. Uma música muito minimal e que isto iria resultar novamente. Mas isso até pode resultar. Lá está, como resultou uma vez. Mas, pá, primeiro resultar a segunda vez era muito difícil. Mas há uma grande diferença entre as duas músicas. É que a música do Salvador Sobral tinha esse lado mais melódico, uma coisa que... Um tipo de música que nunca imaginaríamos ver no Festival da Canção, muito menos a ganhar. Muito menos a Eurovisão, até. Mas, havia uma coisa importante. A música era muito boa, é verdade. Muito boa. Quer se goste, quer não, daquele estilo. Havia pessoas que, mais do que propriamente da música, não gostavam daquele estilo de música no Festival da Canção. Sim. Mas, eu acho que era indiscutível que a música era lindíssima, uma bela composição. Luísa Sobral. Aqui, a música não era nada especial. É daquelas músicas num álbum que está assim lá a meio, pronto, que os álbuns têm que ter 10 músicas, 11, 12. Mas, não era mal de todo. Mas, lá está, aconteceu isto só. Não era mal de todo, não se chega para ganhar ou para ter hipóteses de ganhar. Mas, cá, também não merecemos ficar em último, não é? Sim, eu acho que já lá vamos. Eu acho que já lá vamos. Não que ninguém saiba o que é que aconteceu, mas vamos lembrar esses momentos tristes. Pronto, uma das coisas que eu aqui notei, até porque caminha-se para isso, infelizmente, já aconteceu com o Leeds em Portugal, com muita pena minha, que eu era daqueles que comprava o Leeds semanalmente, enquanto jornal, depois passou a revista mensal e, entretanto, desapareceu e foi o mesmo com o New Musical Express, portanto, que anunciou o fim em formato papel e que só passaria o formato digital. Eu sou o velho do Resteu e tal, como já falámos aqui de discos, eu gosto de ter os discos na minha mão e, em relação a estas publicações, eu também os gosto da minha mão. E, lá, Zé, eu ainda guardo jornais Blitz e alguns DM+, e... Já com o papel a começar a apodrecer... É verdade, é verdade. Portanto... É uma pena. Mais uma vez, os sinais dos tempos. E, acabei por dar este destaque, não que eu seja consumidor do New Musical Express, que não sou, vejo online, portanto, aqui pouco impacto tem, mas é para mostrar o sinal dos tempos e que, pá, espero que nem tudo seja, siga este caminho, na minha opinião. E, também, no mês de Março, tivemos o regresso do Bob Dylan a Portugal, portanto, um músico histórico e que encheu, de facto, o Altice Arena e era um regresso muito aguardado e que não teve muito sucesso porque esgotou e ainda bem que há estes regressos a Portugal destes músicos, acho que, volto a dizer, já estou farto de dizer isto, já que há estes regressos históricos todos, em 2019 é o ano do Paul McCartney. Tem de vir cá. Mais uma vez, Everything Lives You, Música no Cração, Ritmos, pronto. Vejam lá o que é. Move your asses. Sim. Gostávamos do TK. Março, tens aí mais alguma coisa? Março, acho que destacaste o mais importante. Eu recordo um momento interessante no mês de Março, que foi um desabafo que não é muito habitual na música internacional e nacional, que foi um desabafo da Rita Red Shoes, na sua página de Facebook, em que ela se queixou um pouco do estado atual da carreira dela, portanto, ela sente que está num ponto da carreira em que as coisas deviam crescer e não diminuir e ela sente que há menos pessoas nos concertos, há menos pessoas a comprar discos, isso já é algo que acontece com todos os artistas, infelizmente, e que há menos concertos, consegue marcar menos concertos e, pronto, como falámos há pouco desta questão da vitalidade da música portuguesa, isso é muito importante e acho que realmente é algo que está a acontecer e talvez isto comece a tornar até mais difícil a vida artista já com mais anos de carreira, com outro traquejo, com outros preços também para a atuação, não é? Eu ia dizer, isso acaba por ser um... O que pode ser um para todos, porque pode ser que, em termos do consumidor, que todos, se calhar para a vida destes artistas, pode ser mais difícil, porque se calhar vão ter de baixar os preços das atuações e os cachês que ganham, obviamente, mas isto também vai dar oportunidade a todos de se mostrarem e oportunidade a todos nós de podermos ouvi-los um pouco por todo o país. Claro, eu acho que aí eu percebo essa afirmação da Rita Red Shoes e de facto é a Mercedes, e nós estamos aqui a discutir se os cachês são bem ou não... Bem ou não, é um mercado, o mercado está como está. Mas o que é certo, a verdade é que talvez, de facto, a música portuguesa está em crescendo, tem havido mais oferta, há mais sítios para tocar, há mais bandas para poderes ouvir, mas se calhar está há menos dinheiro para contratar determinadas bandas. E ao termos, de facto, neste momento uma vitalidade maior com o surgimento de muitas bandas, se calhar é mais fácil contratar estas novas bandas, porque de facto não é fácil, e falamos aqui, por exemplo, do exemplo do anterior, não é fácil nós conseguirmos trazer bandas já conceituadas, porque não se consegue, não é que não haja vontade, mas não se consegue financiamento ou verbas para os conseguimos cá trazer. Portanto, não é por não se querer, ou por não é por se deixar de lado artistas como a Rita Red Shoes, é por falta de capacidade para. A Rita Red Shoes, até não sei se foi neste ano, se foi no ano anterior, 2017, tu até foste assistir ao concerto dela na Guarda, e é uma artista já formado, novo feito na música portuguesa, e eu espero que ela até já tenha ultrapassado, estamos a fazer isto em março, provavelmente até já ultrapassou esta fase mais difícil, mas se calhar teve de alterar uma série de dinâmicas da sua carreira, e se calhar teve de pensar novas formas de chegar ao público, mas isto tem um lado, pode ser mau para um lado, mas eu acho que se isto está a acontecer por causa desta vitalidade da música portuguesa, são dores de crescimento que terão de acontecer e que no fim todos vamos ganhar. Volto a dizer, se não houver e se isso não acontecesse, também iríamos retroceder, porque se só tivermos consagrados, se os caixés deles foram muito elevados, só vão tocar nos sítios ou tocavam antes, vão tocar no Algarve, vão tocar no Porto, vão tocar em Lisboa, vão tocar em Braga, vão tocar no Litoral e acabou. E acabou. E portanto não pode ser assim. Concordo. Abril. No caso não foi Abril e Maio, não foram meses com muita coisa a acontecer, apalhar também por questão de... estávamos aí em pré-festivais. Portanto, em Abril tivemos um regresso esperado, apesar do disco ter sido muito fraquinho, muito fraquinho. Que foi o regresso dos Arcade Fire, apesar que... Pela primeira vez era um próprio, não é? Um próprio e com um grande concerto, toda a gente diz, mas isso também não seria nada de... São sempre grandes concertos. São sempre grandes concertos. São sempre grandes concertos. O disco não pode ser mau, mas toda a bagagem que eles trazem musical e aquilo que nós já vimos várias vezes em concerto, tudo o que eles dão nos concertos, torna-lhe sempre um momento especial. A dar um disco para aqui. Pronto, é o que é. Portanto, foi revelado de facto que o stream está com mais força do que a venda física. de CDs, não é? Exatamente. Portanto... Novos tempos. Novos tempos. E o regresso que usava. Com duas novas canções. É verdade. E mais. Duas novas canções, que até aqui tudo bem, mas o anunciar de uma torneia do usava, mas em holograma. Em holograma. E começou aqui um rol... E o que isto desencadeou. Começou aqui um rol de coisas com hologramas. Portanto, que eu nunca pensei a fazer. Nunca irei ver, independente de seja quem for, a ver... Eu não digo desta água, não beberei, mas não me apetece ir ver. Mas também não consigo dizer que não queira. Nem que seja por curiosidade. Se isto se torna à moda, nem que seja por curiosidade para ir perceber como é que isto funciona. Eu acho que não é lá. Querem fazer o Elvis. Só que eu acho que os fãs do Elvis não vão permitir isto. Eu acho que vão ser concertos caríssimos para ires ver coisas digitais. Exato. Que raio de ideia. Mas os Zaba estão vivos e de boa saúde. Já estão mais velhos. Já não vão vestir aquelas roupas justinhas que vestiam-nos antes de teta. Graças a Deus. Mas... Então não podiam tocar eles. Aparecer com uma calcinha de gangro. Uma coisinha até sem tudinho. Sem tudinho. Exatamente. Não podiam aparecer eles. Os caras já não têm voz para cantar. Já arranjam um coro. Um coro. Qualquer coisa. O Brian Wilson ainda anda ainda a tocar. E os Rolling Stones andam ainda a tocar. Pelo amor de Deus, Abba. Deixa-se estar digitais. É o que é. Mas... Digitais. Digitais para o Abba. E em maio tivemos então a Eurovisão em Portugal. Com a vitória de Israel com aquela música assustadora. Como é que chamava a senhora? Eu estou aqui a ver. A canção chamava-se Toy. Toy. Não era uma homenagem ao Toy. Ao nosso Toy. Antes fosse. Antes fosse. E a Intercha chamava-se Neta Brasilei. Foi muito mal. Foi mal. Foi bastante mal. Eu acho que a organização de facto foi muito boa. Portugal vai mostrar mais uma vez uma força enorme para a organização destes eventos. Onde foi quase unânimo que foi um dos melhores eventos da Eurovisão em muitos anos. A forma como recebemos, a forma como organizámos, a forma como preparámos tudo. A nível musical foi muito mal. Foi. Pavoroso. Foi muito mal. Se calhar, pensando bem, termos ficado em último com o tal Jardim, a música da Isaura, se calhar nem foi mal. Porque se o que caiu neste ano foi isto, o Toy, bah, até uma medalha ter ficado em último. Não sei. Foi muito mal. Nunca é uma medalha. Foi muito mal. Acho que, como estávamos a falar, a nossa música também não era uma música brilhante. Mas não era. Mas também em último também foi muito mal. Acho que foi injustiçado. Mas não seja pela simpatia disto estar a decorrer em Portugal. Acho que foi um bocadinho injustiçado até quando pensamos que ganham o Toy. Pois, exatamente. Não é o nosso Toy. Porque se calhar assim o nosso Toy não era... Não era o nosso Toy. Não era o Toy de Israel. Mas pronto. Mas no geral foi muito, muito mal. Sim. Na minha opinião. Foi bem aos fãs da Eurovisão, eu percebo, mas musicalmente foi muito fraquinho. Sim. Mas também é quase sempre muito fraquinho. Até os fãs da Eurovisão reconhecem que, musicalmente, já lá vão os tempos. Por isso é que o Salvador Supral foi um oásis no meio de um deserto que já tinha anos e anos. Exatamente. Exatamente. Mas pronto. Vale o que vale. Mas também eu tive outra coisa boa. Tive uma coisa muito boa. Muito boa. Muito boa. Tivemos o regresso do grande Roger Waters. Tivemos a felicidade. Felicidade não. Porque tínhamos que estar. Tivemos numa das datas do Duol. Do tour do... Do West Endgame. E que foi absolutamente fabuloso. Tal como tinha sido a Duol. Assim é que está perfeito. Foi muito diferente, mas igualmente... E mais uma vez... Talvez. Um concerto para a vida. Sim. Com mais sentimento. Não achas? Sim, sim. O Duol era um grande espetáculo. Também com muita emoção. Porque ele também esteve mais presente. No Duol havia aquela coisa, aquela construção toda. Há a questão teatral toda à volta do Duol. E aqui no West Endgame ele esteve muito mais presente. É mais um concerto. E andou muito mais à volta do Waters do que propriamente até do Duol. Aliás, toda a primeira parte do concerto é um concerto com alguma parafernália e tal. Mas é um concerto de uma banda. De uma banda. Pronto. Só deste grande senhor. Deste grande senhor. E com músicas que... Intemporais. Com músicas intemporais. Com músicas fantásticas. Uma grande banda. Com músicas fantásticas. Tudo é muito bem construído. Com um som. Como só o Waters anda atrás que chegamos ao Altissarena. independentemente de tudo o que se possa falar que o som é mau que é bom. Não se nota. Não se nota. Nesse dia está ótimo sempre. Já estava no Duol e agora é claro que lá está. Um concerto para a vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto ia marcar o mês de baile. A marcar o ano quase. O ano. Já lá vamos. Já lá vamos. Em junho. Passamos aqui para junho. Arrancamos novamente com uma morte. Que é a morte do António Bourdain. É verdade. O chefe norte-americano. É verdade. Foi uma surpresa. Não é? Ele gostava tanto de Portugal. E que puxou tanto. Principalmente por Lisboa. Pela cultura lisboeta. Por bandas. Porque eu lembro-me de ver de algumas coisas. Alguns dos comentários dele. Em Lisboa. O José de Combo estava muito presente. Como fizeram a banda história de um episódio em quase todo Lisboa. José de Combo. A Carminho também apareceu. A Carminho também. E tem um dia que está presente. A Carminho também tem tido muita expressão lá fora. Sim. Exatamente. Mas pronto. Acho que foi uma morte. Uma grande personalidade. Uma grande personalidade. E que aos poucos estava muito ligado a Portugal. E ele próprio dizia isso. Portanto. Foi o mês de dois festivais. Um. Que não disse absolutamente nada. Nem pelo contrário. Com muita pena a mim. Porque acho que tem potencial para fazer. Tem um espaço fabuloso. Tem potencial para trazer das maiores bandas que andem no mundo. E caímos sempre em uma porcaria danada. E coisas que já lá tocaram três, quatro vezes. É sempre a mesma coisa. Não. E repara que num ano. Estamos a falar do Rock in Rio. Do Rock in Rio. Exatamente. Num ano em que o Rock in Rio. Em que 50% do Rock in Rio foi vendido à Live Nation. Que é só a maior empresa. A maior empresa. Que vai implementar este ano de 2019. E que se querem estabelecer em Portugal. Exatamente. Então compram 50% do Rock in Rio. Está bem que o Rock in Rio provavelmente até já tinha nessa altura. Porque isto foi. O negócio fez-se em Maio. O cartaz que já estava fechado até. Pronto. Já não tiveram influência nenhuma neste ano. Mas no próximo Rock in Rio eu espero ver mudanças. Até podem ser nomes daqueles que se calhar não nos levam a ir a um festival. Mas que eu diga assim. Epá. Pelo menos são nomes que ainda cá não vieram. E são nomes de nível mundial. Que por acaso nunca estiveram em Portugal. Por exemplo. Ou podem vir pessoas. Alguns que já estiveram em Portugal. E que já estiveram no Rock in Rio. Este ano é Rock in Rio. Põe uma carta. Este ano é Rock in Rio. Por isso. Põe uma carta. Até já estive no Rock in Rio. Mas já vi várias notícias que derivado à venda de 50% do Rock in Rio. Que querem que o Rock in Rio passe a ser anual. Anual. O que pode ser uma boa notícia. Se de facto molarem um bocadinho. Porque podem ser todos os anos Ivete Sangalo. Pronto. Exatamente. Se molarem um bocadinho o caminho que estão a levar. Agora se for Ivete Sangalo e afins iguais. E como é que se chama aquela brasileira. Agora está aí na moda. Que... São peças brasileiras na Málaga. Não lembro-vos. Pronto. Não lembro-vos. Mas que é terrível. E que... Pá. Foi mal. Pronto. Tiveram os Muse. Tiveram o regresso dos Muse. Talvez a única coisa que... Que também já tinham. Mas já tiveram várias vezes. Talvez o destaque que se possa dar de facto ao Rock in Rio. Foi o regresso dos Muse. E de facto a questão dos chutes e pontapés. Exatamente. Que também tiveram todas as edições do Rock in Rio. Também tiveram sempre. Mas desta vez teve a homenagem ao... Com homenagem ao Zé Pedro. Que meteu... Que meteu o Presidente da República a dançar na minha casinha no final. Mas meteu toda a gente. Meteu toda a gente. Eu penso que até o Primeiro-Ministro também teve. O Primeiro-Ministro também teve. E toda a... A bancada parlamentar estava praticamente toda de cima daquela parte. O que mostra que os chutes e pontapés são uma instituição de Portugal. Já não só da música. Mas pronto. Para muitos já não deviam andar a tocar. Mas foi mal. Mais uma vez. Sim. É o Rock in Rio. Mas tivemos o Primavera Sound. Não vou esmiuçar muito porque lá à frente vamos falar um pouco dos concertos. Mas tivemos o Primavera. Novamente com uma excelente organização. Um festival de música. Um festival de música. Um festival extremamente confortável. Sem confusões. Tivemos um bocadinho de chuva. É verdade. Mas compensou os concertos. Compensou termos bancadas no festival. Vimos parte dos concertos e bons concertos. Sentadinhos. Melhor do que isto é impossível. Muito bom mais uma vez. A questão era o Porto ter outro clima naquela altura. Mas o Porto é um clima do Porto que é sempre intervisível. Já lá estivemos com temperaturas muito boas. Sim. E mesmo este ano não só houve um dia que foi um dia mais complicado. Mas foi um dia que depois teve uma coisa tão boa que suplantou essas culpabilidades. Pronto. E depois passámos para Julho. Onde tivemos então o regresso de Ozzy Osbourne a Portugal. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas foi um mês muito estranho. Tivemos o Ozzy Osbourne. Tivemos os Kisses. Tivemos lá. Tivemos os Kisses. Também tinha aqui. O Hard Rock. Tivemos grandes regressos. Tivemos grandes regressos dos históricos Ozzy Osbourne. Os Kisses. Os Guns and Roses. São as coisas que foram para aí fora. O próprio Alive voltou a trazer o Perlger. O Alive. Apesar que teve Jack White que entre os Stone Age tiveram o conceito de... Ah, outra vez um grande cartaz. Sem dúvida. o nosso problema com o Alive não é o cartaz de longe disso, aliás os cartazes todos os anos são fantásticos é que quem vai a outros festivais nomeadamente Primavera Sound depois vai ao Alive embora já não vá ao Alive há alguns anos e sei que há carpeta, há uma série de coisas mas aquele espaço é o mesmo e enquanto aquele espaço for o mesmo o conforto é muito difícil é uma pena porque aquele festival até precisava de uma deslocalização tem uma qualidade já tem um cartaz já de nível internacional isto era um cartaz que podia ser um cartaz num festival inglês e a aposta é mesmo essa até cada vez mais aparece sempre nas festivais internacionais o Alive é sempre uma referência e é agora, falta a outra parte que é as infraestruturas e é desconfortável em tudo é desconfortável no recinto o recinto não proporciona sequer uma boa experiência para visualizar os concertos nem sequer isso é desconfortável para entrar ainda mais desconfortável para sair e depois tem esse lado que até mesmo para visualizar os concertos é um festival muito concorrido com muitos milhares de pessoas eu entendo tudo isso mas então se aquele espaço já não serve para ir a um festival desta magnitude muda-se de local é o que acontece nos outros sitos uma coisa é fazer um festival em Glastonbury por exemplo ou então limita-se o acesso ou então limita-se às pessoas porque já começa a ser tanta gente que é quase caótico mas é se há alguma história por trás daquele local em Oeiras o festival tem de ser ali porque é que não? aquilo nem se chama Oeiras Festival não percebo são coisas para a organização de pensar mas é uma pena porque nós até gostávamos de ir mas assim custa um bocadinho a única coisa que eu achei que o Alive se tornou em 2018 apesar do cartaz e que espero que não seja este o caminho e daí se calhar começar-se a desvalorizar a questão de tu veres ou não o concerto a questão de ter muita gente ou não de tu conseguir ser difícil ali chegar ao concerto é que comece a ver as celebridades e pseudo-celebridades portuguesas com as suas selfies e com as suas instagrams mas isso também faz um festival mas tem tornado isso acho que pode tornar aqui uma feira de vaidades aliás eu acho que este ano de 2018 já foi mais uma feira de vaidades propriamente música porque é o festival num país onde os festivais de verão estão na moda e ainda bem que estão e não param de aparecer este com a qualidade do cartaz e a quantidade de grandes nomes que o cartaz tem destaca-se dos outros e depois é na zona de Lisboa e faz com que atraia todo esse lado não tão musical e digo isto porque tens uma coisa que eu peço a essas celebridades que eles não me vão ver nem me liga mas tu não veis isso por exemplo no Primavera Sando ou não veis isso por exemplo num Paredes de Cora um que tu encontras também também há figuras públicas é outro clima e não têm que vir para a porta porque quem conhece o recinto do O Live como nós conhecemos porque já fomos muitos anos e conhecemos os sítios e não têm que vir para a porta das entradas VIP a tirar uma fotografia a apontar para o palco como se estivessem no meio dos terráqueos e depois não é ali que estão não é ali que vêm os concertos porque de facto acho que é até um bocadinho feinho porque para quem conhece o sítio percebe-se que eles estão à porta da entrada da coisa e tanto vieram cá abaixo ter umas escadinhas ah eu me estranho com esta gente e tu achas que vêm os concertos não é nada vêm um concerto mas pronto eu acho que fica mal fazerem essa coisa de virem tirar uma fotografia com os terráqueos e ainda por cima vem o concerto sabes onde não é cá em baixo só a pé da Maralhada porque é mesmo muito difícil ver concertos lá em baixo só vêm cá em baixo tirar a fotografia só vêm tirar a fotografia depois voltam para os seus parece que não vale a pena tirarem a fotografia cá em baixo é só uma nota era uma maneira de eu ir ao live se alguém me arranja a maneira de eu estar lá assim nesses sérios eu ir também eu ir vou ao live eu ir também eu ir também eu ir também concordo contigo eu ir também pronto e tivemos de facto a morte do Ricardo Camacho portanto a I7 na Legião portanto do António Varações do Xuxi Pontapéz do GNR resta sim uma perda importante para a música portuguesa do músico e de um produtor histórico e que temos pena de facto o Ricardo ter nos deixado o ano de 2018 em Agosto portanto eu acabei eu julho que uma morte começa com o Agosto também com a morte da Aretha Franklin exatamente a Rainha do Açubro a Rainha do Açubro a Rainha do Açubro mais se calhar é do Açubro graça impossível certo uma das grandes vozes do século XX e tivemos dois festivais o início de dois festivais importantíssimos Paredes de Cora que marcou o regresso dos Arcade Fire ou o local onde marcou Portugal para todo o centro por isso calhar marcou também a própria banda e um festival importantíssimo para nós que iremos falar mais à frente que foi o Verão no Centro de História foi o melhor festival deste mês do Verão o melhor festival do Verão unanimemente considerado por nós mas já falamos disso e olha me faleceu outra pessoa também importante para a música portuguesa nesse Agosto foi o Phil Medrix o guitarrista português que foi desde os anos 60 que participava em bandas foi um dos grandes impulsionadores do rock em Portugal ele tinha uma banda que era os Chinchilas e depois tocou sempre nos Rocks e Génio e Transatlântico e agora nos últimos tempos tocava nos Anapá 2000 também e era um músico muito respeitado parece que era uma pessoa também muito afável muito simpática e os músicos todos gostavam muito dele e lá está outro que também fazia parte da história da música portuguesa que nos deixou é 2018 pronto setembro remarca o regresso dos Youtube em Portugal olha espera volta a Agosto só para dizer uma coisa volta a Agosto é só muito rápido lembra-se daquele senhor que nós falámos se ele não tivesse morto o John Lennar tivesse ido matar o Coronel morreu em 2018 eu nem sabia morreu não morreu calma está vivo não morreu eu ia dizer que não sabia não mas sabe o que é que ele pediu pediu para ser libertado ele ainda está preso pediu para ser libertado ele já tem 63 anos ele já pediu várias vezes já foi a décima vez que negaram e ele ainda está preso portanto temos de pensar o que é que nos interessa que ele vá apagar quando sair o Coronel tinha que dizer que não sabia que ele tinha morrido não 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 morreu eu ia pensar que tinha morrido mas não morreu ele já pediu várias vezes eu sabia que tinha sido rejeitado e ele ia continuar porque ele deve estar porque ele deve estar imagina o estado daquela cabeça deve estar agora sim então setembro portanto regresso dos YouTube a Portugal portanto com eu não estive lá mas segundo quem esteve mais uma vez um grande conceito de uma grande produção igual a eles próprios tivemos o disco póstumo do Prince e continuamos com o verão no centro histórico continuou para o mês para dar uma força ao mês de setembro ainda mais brutal mas há alguma coisa que queres acrescentar não foi isso para além do verão no centro histórico e dos YouTube a terem vindo essa pequena banda não vejo assim muito mais estava calor ainda bem em Outubro tivemos a reunião dos Nirvana dos vivos não é? portanto o Ben não estava nem o Rolando ainda bem ainda bem que eles não tiveram essa ideia e inclusivamente falou-se no possível regresso inclusivamente o Ben Vobrol falou no possível regresso dos Nirvana à atividade para alguns concertos para já não se concretizou nada mas de facto houve essa opinião houve a mente perturbada da Schneider O'Connor a transformar-se ao islamismo é verdade mas pronto dela também já se espera tudo um pouco e o novo ela agora chama-se Shuhada é verdade que significa mártir mas eu acho que ela é só o final para o Andrés Valenzão só quero atenção já tem feito isso todos os anos aparece uma notícia de Schneider O'Connor em termos de loucura nothing compares to you certo boa acertaste aí enxoe tivemos a estreia do filme do Scream ou muito aguardado muito aguardado o Emion Rap exatamente que nós já aflamático e a crítica no Salve Indivíduo é pá que desde que nós fizemos a crítica nós embora não não somos os maiores fãs do filme como vocês perceberam embora começamos as qualidades mas antecipámos que ia ser um extraordinário sucesso e está a ser já é dos filmes e com o Homem Música que iria aparecer sim e vai estar já está o nomeado para os Lopes Goro em breve agora em Janeiro os primeiros dias de Janeiro vamos saber as luações para os Oscars e também quase certeza vai estar depois ganhar outra coisa mas só o estar nomeado já é importante e o filme continua a fazer risco e ainda não chegamos ao DVD ao Blu-ray ao digital pronto e falando de Luiz Coim em Outubro temos que falar da morte de Monserrat Caballet também uma perda e falo de Luiz Coim porque fez um duete absolutamente fantástico com o Freddie Mercury perdemos a Monserrat portanto tem no mês de Outubro Outubro mas há uma coisa João não acho que passámos por tudo pronto Novembro temos que voltar a pegar aqui no Waters portanto antes falámos por um motivo bom agora por outros motivos motivos mais políticos mas que faz parte do Waters e tinha que falar porque como é o Waters eu achei que era importante que foi a guerra do Roger Waters desta vez não com Israel mas com o Trump e com o Bolsonaro portanto que foi muito falado inclusivamente a passagem do Waters pelo Brasil foi politicamente agressiva porque ele no primeiro concerto que deu na Datornei que deu no Brasil atacou fortemente o Jair Bolsonaro portanto isto logo na altura das eleições e que chamaram-o tudo e que foi extremamente complicado nós vimos num concerto cá em Lisboa que havia uma parte do espetáculo que aparecia um mural com nomes de de ditadores para o Roger Waters alguns assumindo outros que o Roger Waters lhes chama ditadores e o Bolsonaro fazia parte dessa lista e isso criou quase um mutim num concerto em São Paulo com gente a abandonar o concerto muitos apupos pronto o Roger Waters nunca teve problemas em assumir o seu relato político e nunca vai mudar já não é agora que vai mudar exatamente temos outro regresso não de hologramas mas físico que também não vão ser não vão ser na sua formação que vai ser a Spice Girls sem a Vitória Beckham portanto vai ser o resto não precisa não precisa e as outras calhar as outras precisam calhar as outras que é como regressar mas pronto ah isso calhar gosta mais disto do que a outra já falámos delas no vídeo do da Britpop que se calhar foram uma das responsáveis pelo fim da Britpop pela forma pujante como apareceram e que ah e tornaram-lhe e erradicaram um crime mais descartável exatamente embora vamos ser claros não foi das piores de Bandgirls que apareceram até tinham coisas com piada era um produto bem pensado agora era um produto sim sim e continuará agora a ser o que de novembro queres acrescentar mais alguma coisa? não acho que está tudo está tudo dito em dezembro em dezembro em dezembro em dezembro só tem uma coisa em dezembro foi o natal foi o natal e só tenho uma coisa que acho importante até porque já vi o documentário concerto na netflix e pá eu não vi ainda e posso dizer é muito bom não é? é muito bom é muito bom e acho que a gente aproveitou o natal para ver isso eu não vi saiu em dispo e saiu o documentário para a netflix tanto o espetáculo na Broadway foi do Bruce Springsteen pá e que é fabuloso pronto e é muito a história do Bruce do Boss vejam porque vão se derreter com este espetáculo na Broadway de Bruce acho que é muito intimista acompanha muito a história pessoal dele e a maneira como ele a conta e como o espetáculo está montado acompanhado toda a música acho que é fabuloso e vale esta referência e de facto para mim foi o grande marco de dezembro de 2008 olha é engraçado é um concerto em que ele fala um pouco da biografia que saiu também há pouco tempo ele pega na biografia então ele fala dos aspectos da vida dele há um também no netflix já agora fica a sugestão esse já vi porque já está há mais meses na netflix o pai do Rufus Wainwright o Loudum Wainwright the third também tem um espetáculo muito curioso em que fala da vida dele do pai dele da relação com o pai dele e da influência que isso pode ter num músico mais tarde é um espectáculo muito interessante também é um pouco nestes modos do que eu já percebi do que é as referências dos pais a referência da mulher que aparece no concerto isto tem sido recebido de uma maneira fabulosa muito bom quero muito ver também muito bom portanto e passámos aqui a revista as principais coisas divididas por mês de 2018 e acho que aqui há algumas coisas a destacar portanto e acho que agora vamos aqui aos destaques a nível das reedições eu acho que é importante aqui pegarem algumas coisas importantes o caso da reedição do White Album exatamente tens aí contigo que é sempre destacar qualquer reedição dos Beatles principalmente da maneira como as têm feito da maneira como as têm construído com a quantidade de coisas que têm incluído nos boxes das reedições dos Beatles é sempre um facto histórico e este White Album 50 anos 50 anos este álbum e a qualidade como têm assim as reedições dos Beatles é que ainda traz não é só reeditar por reeditar e fazer dinheiro não o cuidado é imenso e traz material inédito ainda mesmo de um disco dos Beatles já com 50 anos que não é fácil é material que já existiria em bootlegs tudo bem mas com a qualidade que aqui temos o material é inédito eu ainda não tenho as famosas Usher Sessions que nós falámos no vídeo sobre esta edição mas eu também não tenho esta reedição ainda mas quero adquirir vou adquirir a versão mais simples da reedição mas quero muito ter pronto, falar dos Beatles temos que falar também da reedição do Imagine do John Lennon exatamente também foi muito importante este ano com muitos extras e com muita coisa a reedição do Ismetallica do Unjustice for All o João falou aqui que não é propriamente algo que liga muito eu por acaso gosto muito do Unjustice for All mas respeito imenso a banda e reconheço qualidade não é uma área musical que me agrada e uma reedição que eu vou ausentar agora deste vídeo durante um bocadinho porque foi uma das minhas prendas de Natal e que para mim juntamente com a reedição do White Album são das coisas mais fantásticas e já estou a dizer tal como as reedições dos Beatles têm sido muito bem compostas e com muito cuidadas com muita coisa e a trazer tudo aquilo que é importante trazer numa reedição e que as pessoas quando pagam pagam de facto por ter um produto com muita qualidade e vou aqui já venho vou deixar aqui o João que é o quê? que é a reedição do grande Bowie David Bowie David Bowie é o Loving the Alien dos anos 83-88 mostra-lá essa caixinha isto pesa 15 kg meu amigo e toneladas mas pesa toneladas simbólicas pronto basicamente é isto pesa 15 kg mesmo na descrição da caixa que são 15 kg de material do grande David Bowie pronto para mim a nível de reedições de facto o White Album dos Beatles e esta 83-88 do David Bowie para mim as reedições mais importantes de 2018 muito bem já agora só uma pequena referência também houve este ano cá em Portugal uma reedição importante foi todo o material gravado pelo Zé Mário Branco alguns ainda nem tinham edição em CD mais por aí foi todo reeditado e também saiu e foi uma reedição interessante para além de serem reeditados os discos também saiu uma espécie de best-off com escolhas criteriosas da carreira do Zé Mário Branco e portanto foi uma operação bem sucedida e acho que o Zé Mário Branco aí outra vez um bocadinho na berda ainda bem com várias entrevistas que já deu exato porque é uma edição bonita parece-me eu ainda não a conheço bem mas parece-me uma boa ideia sem dúvida sem dúvida a nível de concertos João o que é que vamos destacar para mim do que eu comei aqui nota a nível de Primavera Sound que foi aquilo que nós começámos aliás já falei antes do Primavera Sound não sei lá vou não vou começar por aí Primavera Sound destacar apesar de que houve muitos concertos bons algumas surpresas algumas já falámos aqui inclusive que aparecem no top dos discos dos nossos discos internacionais mas eu destacaria Nick Cave como não poderia deixar de ser com um concerto absolutamente fabuloso concerto histórico novamente e que acho que marca a vida de qualquer um dos que tiveram a oportunidade de ver este concerto apesar da chuva constante que teve no concerto do Nick Cave foi um acto de magia que aconteceu ali naquele final de dia no último dia do Primavera Sound destacaria no primeiro dia do Primavera o concerto da Lorde portanto há uma personagem que tem vindo a crescer no meio da música já falámos aqui dela e que eu nunca lhe dei muita atenção e só fui pegar de facto na Lorde depois daquele live todo que houve em volta do último disco quando o disco apareceu quase em primeira nas publicações todas no ano de 2017 e tive a curiosidade de ir ver e de facto dentro da pop é uma pessoa a ter muita atenção naquilo que vai fazer nos próximos anos e que eu acabei por gostar de facto até bastante do disco dela e que acho que deu um concerto muito energético deu um belíssimo concerto e acho que há muitos fãs neste dia em Portugal a Lorde e não poderia deixar de passar apesar que já o tínhamos visto mas não poderia deixar de passar do concerto do Father John Misty porque é sempre bom e como o João falou até num vídeo recente que falávamos até já neste concerto diferente do que nós tínhamos visto meio dúzia de meses antes a apresentar o Pure Comedy neste concerto do Primavera já trazia material novo e mais uma vez um belíssimo concerto muito bom do Primavera não sei se queres destacar eu do Primavera concordo com o que disseste mas de facto houve um concerto que houve com todos os outros não pode ser de outra maneira porque para quem gosta de música é sempre muito gratificante tu ainda tens um concerto onde estão milhares e milhares e milhares de pessoas e tu te sintas tocado como se estivessem a tocar só para ti quase e foi isso que aconteceu ali portanto isto não sei são fenómenos que acontecem tem a ver com a personalidade do Nick Cave com o estilo de concerto que ele deu que ele anda a dar a maneira como ele se parece querer entregar às pessoas não sei algo que criou ali aquela magia e de facto foi uma missa cantada foi um momento de fé fabuloso pronto depois eu passaria aqui para um que já falámos Roger Waters mais uma vez um concerto muito diferente deste concerto muito bom mas muito diferente porque é muito mais preparado não é? mas pronto é uma experiência sensorial mais uma vez um concerto à vida e com muita emoção também é verdade com muita emoção foi um concerto que chorei algumas vezes não é verdade o concerto é muito forte agora seja uma grande máquina ali à volta algumas lagriminhas não deu para conter não deu para conter grande concerto ótimo porque de facto vimos pequenas maravilhas ouvimos música que para nós é muito importante tocadas pelo mentor e pelo criador daquelas músicas ainda por cima como uma grande banda há como um espetáculo absolutamente fantástico à nossa volta e com muita emoção o lado humano não se perde no meio daquela parafernalia toda e isso é muito importante e o Roger Waters está a apresentar mais por isso é verdade bom depois de passar para uma coisa entre o Nikkev e o Waters foram concertos muito diferentes e os dois muito importantes o terceiro que eu vou dizer foi igualmente importante em relação ao concerto do Waters e o Nikkev mas igualmente muito diferente que foi o dos LCD Sound System que foi uma experiência também portanto uma experiência diferente do Waters uma experiência diferente do Nikkev mas foi um concerto arrasador arrasador e sairmos lá tocados de outra maneira tocados pela oferta tocados pela quantidade de música concerto absolutamente genial e famoso a seguir quero destacar também outro concerto que vi dos muitos que tivemos a oportunidade de ver bons mas este também teria que referenciar que foi o concerto da Ana Calvi num espaço mais pequenino com muito menos gente e que foi um concerto já quase final de ano mas é um espaço um dos espaços da Amolada em Lisboa para concertos que é o Capitólio e gostei muito do espaço do Capitólio gostei muito da forma como está organizado sem muita confusão acho que a nível de som estava muito bom o palco é alto o suficiente para toda a gente conseguir ver e a Ana Calvi deu um grande concerto trazia na bagagem de facto o seu Hunter que é um grande disco e um dos grandes discos de 2018 e não deixou não deixou ficar mal o disco e acho que rebentou e deu-nos ofereceu-nos um grande grande concerto de facto no Capitólio em Lisboa e depois quero destacar duas coisas importantes aqui mais próximas de nós a primeira de facto dar destaque ao Sons à Sexta e agradecer ao Sons à Sexta os grandes concertos que nos ofereceram ao longo do ano tu falaste do primeiro logo e era isso que eu ia dizer também falámos no outro dia terminou em beleza começou em beleza com o grande concerto da Surma e para mim também um dos concertos importantes de 2018 e terminou também grande com o concerto dos Ex-Wife mas durante o ano houve sempre belíssimos concertos com uma grande organização muita variedade um espírito muito positivo e que continuem porque é de facto algo que marca a diferença e que faz mexer o interior do país e faz mexer o nosso distrito e nós precisamos disto e precisamos disto e parabéns a toda a equipa que somos à sexta e que continuem durante muitos anos porque nos ofereceram coisas boas praticamente quase todo o ano para no verão que é normal mas que ainda bem que assim é no verão há outras coisas para acontecer depois no verão o que é que hiver nós não queremos estar a competir o verão do centro histórico portanto a primeira edição do verão do centro histórico que nos deu um prazer enorme a trabalhar e que já falámos abundantemente dela e foi mas que foi a música que nos tocou no ano de 2018 e foi uma das coisas importantes da nossa vida em 2018 poder estar associado e poder estar ligado de facto a todo este evento trazer isto para a nossa cidade da Covilhã e mais do que isso se nos deu um gozo enorme trabalhar neste conceito temos um gozo ainda maior e eu já tive a oportunidade de dizer isso e ver a quantidade de gente que isto movimentou a quantidade de gente que isto trouxe para as ruas onde eu cresci e que eu me habituei a andar algumas delas que até andavam um bocadinho desertos e que era exatamente isso algumas delas andavam um pouco perdidas pelo menos por uma noite ou por um dia ganharam vida exatamente é a minha última referência neste vídeo e a minha última referência do ano 2018 o verão no centro histórico e pronto é uma ótima referência mas é só para estragar isso tudo tenho que só dizer mais uma coisa a melhor música nacional e a melhor música internacional a música que eu ouvi mais só uma uma de cada ano estava agora a pensar nisso e disse olha então o nacional de caras foi aquele milagre pop chamado leva-me a dançar da Joana Espadinha que eu desde a primeira vez que eu ouvi aquela música mas que eu ouvi-te ou nesse ano não, não pode ser que eu ouvi-te a música que eu ouvi-te mais pode até não ser do ano pode até não ser do ano não é do ano não é do ano então pronto pode não ser apesar que ouvi muitas coisas e quase a mesma mas pronto como só pode dizer uma é difícil mas só uma Joana Espadinha pronto a perla pop eu desde a primeira vez que eu vi essa música fiquei apaixonado por ela por ela pela música pela Joana por tudo tudo o que ali estava pelaquela sonoridade depois a Internacional é a Mitski o Nobody que é um grande disco é um bom disco eu fiquei um bocadinho desílo porque eu gosto tanto deste Nobody que acho que nada no disco podia estar à altura do Nobody e não está na minha opinião embora seja um disco interessante mas eu preciso de o ouvir mais distanciado e quando o Nobody estiver bem o Nobody neste momento está no topo dos meus prazeres musicais então eu não consigo ouvir mais nada daquele disco penso sempre esta não é igual ao Nobody e vai estar em Portugal também em parte de fora produzeste as minhas duas do ano bem eu não vou dizer duas músicas pode ser pode pronto mas vou dizer dois discos porque eu vou dizer porque é que não vou dizer músicas porque eu quando ouvi os discos ouvi-os por inteiro português eu já disse isto quando falámos no nosso top 10 portanto não é de 2018 mas o que eu mais ouvi em 2018 foi o EP dos K7 Pirata hoje não é de 2018 mas de 2017 mas de facto foi aquele que eu ouvi mais garantidamente mas ouvi muita música portuguesa mas mesmo muito mas de facto acompanhou-me mesmo muito o EP dos K7 eu acho que os K7 Pirata vão ter um ano de 2019 é incrível não é? e nós podemos é incrível vão ter o nosso apoio e vão estar aqui conosco vão estar aqui no Sound and Vision espero K7 e internacional os Arctic Monkeys e lá está não destaco uma música por causa que ouço o álbum como ouve-se sempre inteiro não é? ouve-se como uma peça e de facto daí eu tê-lo posto no número 1 do meu top internacional tal como eu disse que era o top nacional que era o top internacional cheguei a um ponto que para escolher lugares ou tirar alguém da lista não teve a ver com qualidade teve a ver com o que é que ouvi mais e de facto foi do o Tranquility Base dos Arctic Monkeys pronto ok filmes não falámos muito mas porque não achamos que haja assim pronto falámos do Goieman Rhapsody que tem ligação à música já agora uma referência também a um filme que eu confesso que fui ver a achar que ia detestar que é o Star is Born portanto o filme do Bradley Cooper com a Lady Gaga que foi uma garante surpresa, o filme é muito interessante sobre os bastidores da música e o mundo da música e ainda por cima sobre bastidores de dois mundos diferentes que é o mundo mais do alternativo e o mundo das grandes popstars isso está tudo presente no filme para além do filme ser muito bom ser muito bem realizado tem esse lado para quem gosta de música também interessante não há muito mais para destacar eu destacaria o Phantom Threat porque eu acho que é um belíssimo filme não é nada não é o melhor filme do Phantom Threat nós nem sequer estamos a falar sobre cinema e nós já prometemos que neste ano de 2019 vamos trazer mais cinema no fim de 2019 já vamos ter uma lista dos melhores filmes já estamos a preparar algumas surpresas em relação ao cinema o que nós gostamos muito se calhar também ao mesmo nível que a música e ainda não trouxemos isso para aqui e isso é sound mas eu acho que foi um ano fraquinho a nível de cinema será o dom vem agora aí ou seja será que foi bom mas que esteve a ser feito os filmes estavam a ser feitos neste ano e destaco este filme porque de facto ainda assim foi aquele que melhorzinho e de um diretor realizador daqueles que eu às vezes não destaco é normal às vezes nós na música gostarmos de uma banda no cinema apontamos mais para os filmes e de facto eu tenho aqui alguns diretores realizadores que tratam quase como uma banda e o P.T. Anderson é um deles que para mim é uma instituição não é que não falha mas não falha tem alguns filmes tem alguns filmes tem coisas que são mas pronto este é que caiu no goto aí de toda a gente e ganhou muitos prémios é um filme interessante e se calhar ainda assim o melhor que vi este ano de 2018 apesar que já saiu eu ainda não vi o Roma e estou com muitas expectativas de ver o Roma e curiosamente se calhar o melhor que vi foi um filme de comentário musical que foi o do Bruce Springsteen que falei há pouco este tal foi uma grande surpresa e é de facto muito bom quero muito ver eu só destaco para quem gosta de filmes de terror este ano houve um grande filme de terror daqueles que ficam assim para a história dos filmes de terror que é o Hereditary portanto vale a pena ver portanto de resto nem me apetece falar muito mais foi um ano houve alguns bons blockbusters também mas não me apetece ir por aí foi um ano relativamente fraco em termos de cinema houve muita coisa boa mas não houve assim nada que nos faça falar muito mais certo porquê se calhar porque falando se calhar das plataformas digitais dos streamings dos Netflix dos mas vê que a Netflix está a apostar muito em e esperamos que o Roma de facto se concretize que seja um grande filme e que se se tiver que sair alguém de plataformas digitais a lançar grandes filmes melhores filmes para os Oscars que seja que seja e que não haja preconceitos em relação a isso aliás o Roma teve muitas dificuldades para ser aceito em alguns festivais e tal mas até ganhou o grande prémio em carne e é um filme que tem tido uma recepção absolutamente fabulosa e é do Netflix produzido pelo Netflix e se calhar só o Netflix é que tem o financiamento para o filme ser feito o Netflix acho que terá sido uma das grandes já existe noutros países obviamente mas em Portugal eu penso que este foi o ano da implementação do Netflix da revolução e é uma revolução que nós estamos a apanhar já há um bocado a meio mas estamos a entrar numa altura boa cada vez há mais qualidade exatamente cada vez há mais qualidade pronto acho que passámos aqui em revista foi um vídeo giro em 2011 podemos meter na gaveta da memória de 2011 com coisas muito boas e coisas menos boas mas no global é positivo é positivo é verdade pronto foi o nosso café concerto dedicado ao ano de 2018 espero que tenham gostado se nos esquecemos de alguma coisa deixem aí o vosso comentário falem aí um pouco da vossa opinião também em relação ao ano de 2018 e voltamos na terça-feira no regresso às sugestões de seja daquilo que nos apressei trazer exatamente só uma última referência foi uma bela ajuda para pensar e analisar outra vez o ano de 2018 esta edição lá está a Blitz já não tem a Blitz já não tem edição física mas de vez em quando lançam-nos especiais e esta edição de 2018 como apanhado todo o ano é muito interessante e ajudou-me também a encontrar aqui os melhores momentos de 2018 obrigado Blitz lançem mais destas sim é tão importante a Blitz para Portugal pelo menos para mim acompanhou-me durante tanto para conhecer tanta banda e tanta música esta edição física possa continuar a ter edições desta qualidade já que não temos todas as semanas direita revista jornal nem temos todos os meses direita revista pronto foi o nosso café concerto e hoje terça-feira com novas sugestões até terça e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal